Sete saias tem Mariana e um emprego em Miraflores Viveu ontem de recados, mas hoje vive de amores Sete carros vão chegando pelas tardes de Belém Com sete homens que a beijam entre Sintra e o Cacém Não tenho amores, nem tenho amantes pois Quantos amados não sei Tenho alguns amadores, olha para mim Lá na terra onde eu morei, escutava pela rádio o folhetim Sete saias tem Mariana à noite no Parque Maier Dança, bolera, em dó menor ali num cantinho qualquer Ai de mim, diz Mariana, se um dia amor me faltar Ao almoço eu já não como e como menos ao jantar Não tenho amores, nem tenho amantes pois Quantos amados não sei Tenho alguns amadores e sustento dois Lá na terra onde eu morei, sem trabalho Que é da vida para depois Sete saias tem Mariana nesta roda de contraste A tua vida serve bem àqueles que nunca amaste Mariana, das sete saias se sopra o vento soão Deixas de ser uma almofada entre o mandado e o mandão Cai-te essa flor do cabelo e amores do coração Baru, barul, 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 barul Amém.